O Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Márcio André, pela graça de Deus, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Curando Vidas, aqui em Imperatriz em Maranhão. Neste vídeo você vai ver a primeira parte do testemunho da missionária Alisângela, ao qual Deus fez, Deus mudou o cativeiro da área financeira e você vai acompanhar. Você que não é inscrito no canal Ministério Curando Vidas, se inscreva, coloca aí a todos para você receber a notificação do próximo vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos, com os familiares o que Deus fez na vida missionária Alisângela. Deus abençoe a todos. Você é chicoteado, você é desprezado, é rejeitado. Só porque você vive a verdade, você vive a doutrina. Irmãos, antigamente tinha doutrina dentro da igreja. Antigamente meus irmãos, as irmãs sabiam se vestir. Antigamente a mulher, ou seja o nome do Senhor Jesus, sabe até o comportamento de cristão, de servo. Aleluia, hoje em dia a gente não sabe mais quem é do mundo e quem é uma crente. Louvado seja Deus, isso dói a minha alma, sabe por quê? Porque não é fácil você botar a Bíblia debaixo do braço, tá dentro da igreja dizer que sou crente, sou cego e lá fora eu tá cedo que eu não sou aqui na frente do pastor. irmão Jesus, ele tá voltando. Eu tenho que tá firme na rocha, você tem que tá firme na rocha. Não importa a dificuldade, o vale, a perseguição, as calumnias, não importa. Jesus, ele foi calunhar, foi chicotear, foi perseguido. Ele suportou a igreja. Suportou como um cordeiro calado. subiu para o matador, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. No tempo que Jesus, ele veio, irmãos, que ele ainda tá conosco, tinha os seus discípulos que contemplavam os milagres de Jesus. Mesmo assim eles eram fariseus. Hoje em dia dentro da casa do Senhor tá cheio de gente fariseu. Se Deus começa a levantar um vaso, o outro já se levanta com raiva, com inveja. Criticando o irmãozinho, a irmãzinha. Muitas das vezes porque é humilde. Às vezes não sabe louvar bonito, não sabe pregar bonito. Tá crescendo espiritualmente. Ao invés de eu e você ajudar, esse irmãozinho que tá tentando crescer, tá tentando se posicionar para morar com o Senhor, você mata o irmão. As igrejas hoje em dia tá cheia de pessoas saindo de ministério, se decepcionando com liderança, com irmão de igreja. Irmãos, não é tempo mais da gente tá pegado, mas nada. Porque as almas, sabe aí, os hospitais, as seregas, as cadeias. Eu vou estar preocupado com o quê, irmãos? Muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas em receber cargo dentro de igreja. Ah, eu vou aqui me amostrar para o pastor, me amostrar para o pastor, porque eu quero um cargozinho. Deus tá preocupado com o negócio de cargo, não. Deus tá preocupado com a obediência, meu irmão. E renunciar à carnalidade e ao pecado. Há um bando de gente dentro da igreja hoje em dia que tá vivendo tudo oprimido. Não muda nada, não cresce nada, não evolui. Deus, ele quer entregar os dons pro povo dentro da igreja, aleluia. Mas é necessário um posicionamento como o Senhor, ele quer. Eu quero começar aqui com um pequeno testemunho, irmãos. Muitos têm meu canal no YouTube, lá eu falo, prego, conto um pouco de mim, meu esposo. Falo que muitas pessoas não têm coragem de falar, eu falo, Deus usa da forma que ele quer. Sou pequena, sou a menor das melhores, não quero ser melhor do que ninguém. Porque o nosso Jesus é que for humilde. E nós devemos ser humilde também. A igreja não tem que ter acepção de pessoas. A igreja não tem que ter, irmãos, aleluia. Irmãos intrigados com o outro, brigado. Por causa de cargo, por causa disso, por causa daquilo. Tem gente que não quer limpar o banheiro de uma igreja, porque acha que... Ah, eu não vou limpar o banheiro da igreja, não, isso não é pra mim, é pra pastora. É os irmãos, irmãos, chegando tudo atrasado. Dentro da igreja, aqui é bênção, aqui é vitória. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer pros meus irmãos. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre. Porque eu sei de onde foi que o meu Jesus, ele me tirou, me arrancou. Não foi fácil eu suportar o que eu passei com esse homem aqui que mora comigo. Só Deus sabe de onde foi que ele me arrancou. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Primeiramente, o Senhor me arranca lá do mundão. Da droga, da prostituição, do alcoolismo. Me dá um banho de sangue, me purifica, me transforma. E manda eu procurar uma igreja. Eu monto numa moto, sempre com ele na moto, bora cá, na igreja. E eu tava deparada para um balde de vômito. Tava morta de bêbada. Falei, Senhor, hoje eu não quero mais fumar, não quero mais beber, não quero mais essa vida mais na minha vida. Isso aí arrumou a cação da igreja. A igreja que não achar, nós entro. E isso eu tinha visto uma igreja no cartaz. Que era por uma com o lado da curia. Lá vai eu e ele procurando essa igreja. Irmãos, eu não sei por quê. Eu não achei a igreja de jeito nenhum. Foi na época lá da pastora Delvânia. Fui pra lá, caçar essa igreja. Então, não deixou eu achar a igreja. Aí, amei. Volto. Eu disse, porra, bora e bora. Não achei a igreja, porra, não vou congregar em lugar nenhum mais. Bora e bora. Aí, vem e me bota. Daqui pra casa, não achar a igreja e nós entra. Aí, achei, né? Lá onde o ministério que eu tava. Fiquei lá um bom tempo, saí de bar da bênção. Amém? E estou aqui pra uma glória do Senhor Jesus. Eu quero dizer que quando Jesus me separou e me colocou, meus irmãos, para não ir muito ao horário, o Senhor, Ele me limpou, Ele me purificou e começou a aponjar o meu caráter. Começou a me transformar, começou a me mostrar que Ele tinha que me moer, me quebrar. Porque a Bíblia vai dizer que dentro da igreja tem vários tipos de vaso. Tem vaso de honra, tem vaso de desonra. E eu quero ser vaso de honra. E Deus quer que você seja um vaso de honra. E não de desonra. Não adianta nós estar dentro da igreja e morrer dentro do nosso tempo, dizendo que somos cegos, crente. Porque crente até satanás, ele é, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não é mais tempo de nós brincar dentro da casa do Senhor. É tempo do povo pregar a Bíblia. Viver Bíblia, pregar a verdade. Não importa se tu toma até um tapão na cara, não importa. Prega a Bíblia, prega a verdade e renuncia à carnalidade. Porque antigamente o povo tinha doutrina. Hoje em dia, as irmãs, tudo com os tamancos do tamanho desse microfone, em cima do altar, entregando um recado. Já vai louvar ver a irmãzinha chorando no banco, já quer entregar uma revelação, um recado, dizendo que é da parte do Senhor Jesus, e sendo que ela não está nem liberta. A gente está lá no banco, o Senhor mostra o raio, o xílio está ali na camarada. Olha, minha séria, ela não, ela está assim, 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 assim. Aí ela está lá, entrega o recado, e tu está pensando que é Deus? E aí tu espera aquele agir no céu, na tua vida, e não acontece, aí tu abandona a Deus, dizendo que Deus falou contigo, e Deus não falou. Aí bota a culpa no Senhor. Enfim, irmãos, Deus me colocou dentro de um assentamento. Me botou dentro de um assentamento, invasão. Por quê? Porque eu cheguei a um ponto na minha vida, que eu fiquei desempregada, trabalhava no hospital, no macro-regional, para ser um bom tempo trabalhando lá, se eu vou te arrancar do hospital, tu vai fazer a minha obra. E me arrancou. E aí eu comecei a ser provada, ser moída. Eu fui moída, amareceu. E eu não abandonei Jesus, não. Eu nunca saí da presença do Senhor. Muitos dos meus se levantaram a dizer, essa daí, na hora que chegaram dentro das praias, ela vai estar lá na praia, beber cerveja, mamar, maridela, e só a pecinha. Mas eu dei um tapa na cara de Satanás, porque a Bíblia diz, eles tira o diabo e ele fugirá de vós. A catinha da cerveja vinha, eu tenho que ser sincera, a catinha da cerveja vinha no meu nariz. E uma pessoa que é viciada, você acha que é fácil você resistir? Não é fácil. Mas eu queria morar com Jesus, eu quero morar com Jesus. Então, eu tenho que renunciar a esses pecados, essas práticas, essas imundícias, que vai me conduzir ao inferno. Porque o inferno, irmãos, é real. Como ontem o Zaias falou, você aguenta botar o seu dedo no fogão aceso? O inferno é daquele jeito. Ninguém aguenta botar o dedo em cima do fogão aceso. Ninguém aguenta. Imagina no inferno como é que vai ser. Vai ser pior, irmãos. E o Senhor me leva para dentro do assentamento, começa a me provar. Deus fechou todas as portas. Enfim, botava currículo para um lado e para o outro. Fui chamada de preguiçosa, fui chamada de... Tudo que você imaginar, eu e esse homem, e botando currículo, e vinha chorando, eu de bicicleta, porque eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Eu tinha uma bicicleta. E quando eu não tinha bicicleta, eu ia para a igreja a pé. De lá da invasão para Coriolão, não me olhou. Não faltava um culto. Não faltava uma campanha, uma oração. Ah, pastor, eu moro longe, não tem como eu ir, não. Ah, não tenho transporte, não tenho como vir me buscar. Eu não fazia isso. Eu digo, bora. Eu vinha morrer, mas eu vinha para a minha casa. Isso é perseverança. Era necessário eu passar por tudo isso, irmãos. E Deus fecha as portas e abre no tempo dele. Agora que Deus abriu as portas para ele trabalhar. E está trabalhando, fechado para a glória do Senhor Jesus. E eu quero dizer também o que Deus fez. Deus me arranca lá dentro do assentamento. Me dá uma casa, sem eu ter um centavo. Usou uma pessoa dos Estados Unidos, botou 65 mil reais. Na minha mão, disse assim, missionária, sai daí de dentro. O Senhor está me incomodando daqui, mulher. Prepara uma conta, manda para mim que eu vou mandar o dinheiro. Caça uma casa agora. Eu digo, te arruma aí. Se arruma, vambora. O homem acabou de me mandar mensagem aqui no YouTube. Olha! Em Moecilas. Moecilas, lá dos Estados Unidos. Massachusetts. O nome lá dos Estados Unidos. Que ele me acompanha nos meus vídeos, no meu canal, e ele veio com a sofrimento e a denevação. Eu posto tudo. Pregando lá dentro, falando de Jesus, e aguentando tudo lá dentro, você pensar. Pregando a palavra. Ele gostou do meu jeito, mas meu esposo. Ele falou assim, o Senhor manda eu presentear vocês com uma casa. Glória a Deus! Irmãos, eu morava de aluguel. Chegou um ponto que eu não tinha mais condição de pagar aluguel. Eu vivia dependendo da ajuda dos outros, pedindo piques para um, pedindo piques para outro. Porque tem momento da vida da gente que a gente pensa assim, Senhor, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu não estou vendo nada. Aí você se desespera, começa a pedir piques sim, você pede. Você pede ajuda sim. Eu estava decidindo por quê? Foi na época que Jesus pegou e deu um carrinho para ele, encostazinho. Aí foi que Deus foi começando a botar um carro. Aí deu um carrinho velho. O carrinho só vivia, mas era quebrado do que bom. A gente ia para a igreja do mesmo jeito. Se atolava na lama, não é essa aí? Se atolava na lama, um palhozinho. Aí foi começando, começando isso, eu só me provando. A gente ia para a igreja. A gente ia para a igreja.